Qual é, mano? Qual é, mano? Pelo amor de Deus! Salve, salve galera aí do canal Cruzeiro! Tamo no ar! Mais uma vez, desanimamos e voltamos de novo com o nosso canal Cruzeiro, que tá foda, né? O mano não ajuda, o time do Cruzeiro não ajuda, tá foda, tamo passando vergonha que esse time retranqueiro dá porra! Mas é isso aí galera, voltamos aqui, tamo fazendo nossos vídeos, vamos falar do Cruzeirão Cabuloso E o momento é delicado, é triste aí, pra ser verdade, por um time que esse ano pensávamos que ia ser no mínimo 3 títulos Começo do ano, foi muito bom, a galera, a torcida do maior de Minas, Thiago Neves chegou, muito oba-oba e pouco futebol Então, muita rede social, muita fotinha, muito print, pá, pá, e disse, me disse Mas eu quero ver, meus irmãos, jogadores de futebol aí, galerinha do Cruzeirão Cabuloso Agora é hora do momento da torcida protestar mesmo, e é isso rapaz, é porque time grande é assim Não aceita ficar perdendo pro Chapecoense de 2x0 dentro do Mineirão Não aceita passar sufoco na Copa do Brasil com o Chapecoense, tomando pressão, o juiz tem que ajudar E, né, não ajudou, né, mas ser eliminado em Sul-Americana E tá foda, tá foda, e tamo no direito de cobrar E a torcida tem todo o direito de reclamar, e vamos continuar reclamando E agora, a bola da vez do nosso canal Cruzeiro Vamos começar a fazer os vídeos aqui diários e mais vezes, frequentemente Até meu celular foi pro chão aí nessa última derrota aí, virou mil pedacinhos Galera do grupo do canal Cruzeiro, Família Cruzeiro Você que quer participar do melhor grupo do WhatsApp Dê seu nome no comentário do vídeo, participe do grupo Família Cruzeiro Só fera, Leandrão saiu do grupo, mas pode voltar, Leandro Dá um jeitinho aí, volta pro grupo Que tem uma galera ali pronta, capacitada Galera, lá são foda, os caras são um mito total É? Então deixa seu nome participar do melhor grupo do WhatsApp Família Cruzeiro Então, é, vou voltar aqui, tá esquecendo onde que eu tava Tô igual o time do Cruzeiro, mas perdido, que segue no tiroteio É, beleza Então, vamos lá O Cruzeiro acabou de ser eliminado em Sul-Americana Como é que é o nome do time? Nacional da puta Vou xingar não, irmão Foi mal, galera, desculpa Mas, ser eliminado por um time medíocre É, e do jeito que tá Agora a gente pegou o Palmeiras na próxima fase, galera E aí, será que vai? E agora? Pegamos o time do Palmeiras, e aí? E agora, mano? Retranca total, vamos sair de mais uma competição Você, torcedor do maior de Minas, acha que o Cruzeiro tem bagagem Pra passar do Palmeiras aí, pra próxima fase? Isso aí não Tô confiante no meu time, que eu confio que é Cruzeiro A camisa ali e tal, pesa na hora de decisão O time treme, os outros times treme, né? Mas, sei não Vamos ver o que o Mano vai adotar aí pra essa próxima fase aí da Copa do Brasil Vamos ver se passa, né? Né? Tomara a Deus que sim Mas, é isso Tá foda Contratações tão sendo feitas Vamos falar também das contratações que foram feitas Será que vai surtir efeito? É, muita coisa acontecendo Pouco futebol Lero, lero demais Vamos aí cobrar mesmo, torcida Qual é, mano? Qual é? Galera, assim, o Mano tem que continuar Ah, e aí? Não tem, tem que sair No meu ponto de vista, esse estilo do jogo do Mano Não é o do Cruzeiro Cruzeiro não tá acostumado com esse tipo de retranca horrorosa, ridícula E aí? Vamos mandar ele embora Vamos trazer quem? Vamos lá Começa a falar os nomes aí Levi Culp M.O. de volta Dorival Júnior Pode ser uma boa Será que já arrumou outro time? Não sei Mas, e aí? E a multa contratual? E valores altos aí com burrice do Dr. Gilberto ter feito? E agora? O que você me diz? Hein? Cadê? Cadê o timão? No papel? Pá! 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 Tiago Neves Falta muita foto na rede social Muito Lero Lero Pouco futebol Cadê o futebol? Jogador de futebol agora é É marketing da rede social Foto, foto Futebol que é nada E no final da conta Didinho tá ganhando E os trouxas tão aqui Gritando Vai Cruzeiro Vai Cruzeiro E nada Só vergonha Você acha que é fácil, velho? Toma dois corpos da chopecada Que conhece no Mineirão Para, velho Para Isso é pra abandonar tudo Parar Ficar um tempo assim Vou torcer pro Cruzeiro Só aqui de bônio Vou fazer mais vídeo Vou acompanhar só aqui É, tá triste mesmo O momento é triste não Porque se a gente não tivesse O time Cruzeiro Não tivesse feito um investimento Tão alto Tão investindo aí Talvez por ter ido Atrás de nomes E esquecido Olhar futebol Deu nisso, né? Tomara a Deus Que quem me alingue Do meu ponto de vista O Cruzeiro deve levantar O caneca Vou chutar aqui Vai Pessoal Vai meter o pau É, vou torcer pro Cruzeirão Cabuloso E ganhar a Copa do Brasil Esse ano Em cima das frangas Tomara a Deus Faz o print aí Desse vídeo aí Se a gente for campeão Da Copa do Brasil Em cima das frangas Eu já tô prevendo isso aí É, valeu Então é isso Contratações Vamos lá O Cruzeiro foi eliminado Contra o Nacional Lá Quem rodou a cabeça Do Mike Beleza A gente mandou o Mike Embora Pegou o Rafa Marques Mike foi culpado? Ah, falhou Ah, beleza Quem não tá falando Cruzeiro levanta a mão É, escutou Tem um grilinho no fundo, né? Beleza Então vamos lá Aí o Mike foi embora Talvez Rafa Marques No banco de reserva Me relacionar Tava assim Bicho de sete cabeças Vamos lá Aí o Rafa Marques Chega aí Beleza Cadê o critério do mano? Chegou o Rafa Marques Vai ser titular? Não vai? Não Já chegou Já colocou o Adler no banco Isso Tranquilo Beleza Porque o critério seu é top Isso Aí o Adler foi pro banco O Rafa Marques Foi bosta nenhuma Joga nada, tá? Vamos pegar ritmo de jogo Drozar curtinho Pra depois ser titular Entendeu? Então No meu ponto de vista Também tem aquela parte Dos jogadores também Fazer corpo mole Porque o mano tá Cabeça dura, né? Vamos, será? Tomara a Deus que sim E Beleza Veio o Rafa Marques Resolveu nada Ela é ruim pra caramba Tá fora de ritmo de jogo Não tá entrosado com a equipe Tá Beleza Agora Fechou a contratação Do Sassá É Já chegou a mitando Meteu 6x1 Pá, pá Sou do Cruzeirão Cabeloso Pá E pá Cara de malandro Cara de jogo Esse parece Começou na rede social Fotinha E aí Quero ver futebol De campo Será que vai ter? É Um grilinho de novo, né? Ponto de interrogação Vamos ver Se não rachar o grupo Com esse cara Que ele Parece que o cara É encronqueiro, né? Gosto da gandaia Será que vai dar certo? Ponto de interrogação Aí O mano Menezes Me fala que tá Atrás do Luciano Beleza Ah, porque o Luciano É o cara É Joga muito É Joga Aham Tá Beleza, mano Joga no seu esquema de jogo, né? Vocês lembram aí No começo ele jogava Retranqueira danada E saiu contra-ataque Será que Ele vai continuar Com o mesmo esquema My name is Mano Menezes My name is Burrice My name is Técnico ultrapassado Né? É Batidão, né? Todo mundo já viu O esquema que o Cruzeiro tá jogando Então se o mano não se adaptar Eu acho que Essa Copa do Brasil Se ele for eliminado Eu acho que ele cai Né? Então o Luciano Beleza Pode ser Um bom jogador Mas já tá cheio de atacante E aí? Vai contratar mais um atacante E aí? Pra quê? É cinco atacantes que joga Não É só um No Cruzeiro 2 E aí? Então Vamos ver Mas pelo visto aí Parece que já tá quase fechado Pode ser que o Luciano Aí venha também Né? É Mas faz gol O cara é bom Não é ruim não Pelo menos fazia Quando tava no Corinthians Depois que machucou Foi vendido E não sei como que tá Né? Então não vamos falar Do que a gente não sabe Né? Mesmo? Não procurei Olhar A cabeça de baga do cara E é isso aqui Ó Que tá aparecendo aqui Cadê? No cantinho aqui Ó Cruzeiro Então 2017 Será que esse 2017 pode tá indo Por água abaixo Com o Mano Menino Fazendo essas cagadas Inventando moda Dentro do Mineirão Com o Hudson É gente É muita coisa Então Outros dois pontos aí Cabral e Henrique Então Se eu for falar aqui Vai dar mais uma hora De vídeo E não vai sair nada Né? A questão de Henrique e Cabral Pra mim esses dois aí Jogando junto Não dá certo O Hudson titular Ou o Romero E o Ezequiel Lateral lá mesmo Mas o Hudson Tem que ser Titular no Cruzeiro Com o Henrique Já que o Mano Não vai tirar Ou o Cabral mesmo Beleza? Mas os dois juntos Não dá certo É isso Queria fazer esse vídeo aqui Pra tá voltando A fazer os vídeos aqui no canal Então tamo de volta Falando do maior de Minas Do Cruzeirão Cabuloso Que é Paixão nossa aí Paixão nacional Então é isso Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito no canal Inscreva no canal E vamos que vamos Cruzeiro fechadasse Com o maior de Minas Hoje e amanhã Sempre Não importando É o momento aí Tá tenso Mas é isso Somos cruzeirense Amamos o Cruzeirão É o que interessa Inscreva no canal A nossa fanpage No facebook Você vai digitar Arroba canal cruzeiro Maior de Minas Vai não aparecer Nossa cara aí E no instagram também Arroba canal cruzeiro Beleza? Então Seguem nas redes sociais Tamo junto WhatsApp Deixe comentário No vídeo Seu nome Pra adicionar No grupo Melhor grupo do canal Canal cruzeiro É o Família Cruzeiro Então Você pode estar deixando aí Assim que o meu celular Chegar de conserto Porque eu quebrei É todo Depois desse jogo 2x0 Virou mil pedacinhos Culpa do Cruzeiro Espero que o Cruzeiro Me dê outro celular Porque tá triste Né? Então é isso Voltamos com força total E vamos lá Até o próximo vídeo Se Deus quiser Em breve Valeu galera Fique com Deus Fui Fique com Deus